Sou Luísa Mara Lima, sou bocista FAPEMA e acadêmica do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão. O título da minha pesquisa é Literatura e Estudo de Corpos, a representação das personagens azevedianas, sob orientação do professor doutor Emanuel Cezapires de Assis. A pesquisa, através de uma parceria com a Universidade de Odrio, pretende analisar os atributos dirigidos aos personagens, a fim de perceber a sua formação social e o seu comportamento estereotipado. Por meio de ferramentas computacionais como a Língua Tech e o Portal Maranhão, analisamos três obras de Aluísa Ezevedo, O Coruja, Casa de Pensão e Uma Lágrima de Mulher. Quanto aos procedimentos metodológicos, ele se resume na leitura das obras literárias, por meio do Portal Maranhão, em pesquisas bibliográficas e em um trabalho manual. Para computacionarmos essas personagens na linguateca, no Corpos Obras, criamos regras em que marcamos os nomes próprios, os pronomes de tratamento e o tipo de personagem, se é histórica, ficcional ou religiosa. Por fim, houve a construção de quadros, tabelas e gráficos com as descrições encontradas no Corpos. Dessa forma, observamos que há uma predominância maior do perfil masculino em detrimento ao perfil feminino. Os dados marcam 62% de ocorrências versus 38%. Ocorrências são todas as vezes que todas as personagens são mencionadas ao longo das narrativas. Isso reflete no papel do homem na sociedade oitocentista, uma vez que ele tem uma função mais ativa no âmbito social, político, econômico e cultural. Quanto à mulher, ela tem uma atividade mais ativa nas tarefas domésticas e na educação familiar. Quanto aos termos descritivos, o perfil masculino tem uma rica caracterização, sendo sustentado pela classe social e caráter e sempre mencionado pelo nome próprio ou pela ocupação ou profissão. Enquanto a mulher tem o seu perfil geralmente associado a um perfil masculino, sendo tratada como a esposa do Sr. Barã, a filha do pescador, entre outros termos. Quanto aos termos descritivos, femininos, os termos velha, bonita e triste ganham destaque, marcando a mulher zevediana pelo emocional e pela aparência na sociedade oitocentista. Dessa forma, concluímos que estudar o modo que as personagens são construídas ao longo das narrativas possibilita observar o funcionamento social do século XIX e também destacamos que a singularidade desse estudo se encontra na junção dos campos da linguística e computacional, da literatura e da análise do discurso, além do enfoque nas obras de escritores maranhenses, possibilitando a expansão da crítica literária maranhense. Então, vamos lá.